Olha aí, voltamos aqui, Aracuã, né minha filha? Sim A gente vem trazer aqui algumas informações do nosso dia a dia, o que está acontecendo A gente aí deu um espaço maior entre os vídeos e a gente quer dar uma atualizada para vocês Eu até agradeço aí o pessoal que tem comentado, o pessoal que tem cobrado aí os vídeos E as sugestões também Eu agradeço muito aí o comentário de um seguidor que falou a respeito aí dos vídeos Que atualmente os nossos vídeos não estão muito didáticos assim para quem está construindo Está parecendo mais uma prestação de conta Mas, como eu tenho falado no início dos vídeos, eles deram uma modificada diante dos acontecimentos, né minha filha? Dos últimos acontecimentos Então, a parte que eu tenho feito aqui é muito complicada Às vezes estou mexendo com mecânica, mão cheia de graxa, óleo Eu fui mexer aqui a parte de motor, a parte de compressor Então, ali, para ficar fazendo as filmagens fica bastante complicado E é um trabalho que você tem que se dedicar, você tem que se concentrar ali É diferente de você quando você vai filmar alguém fazendo, né? É mais fácil, né? Mas no meu caso aqui, nesse dia a dia aí, foi o que aconteceu Tá bom? Mas, para vocês que estão chegando agora e não estão entendendo do que a gente está falando Tá? Eu sou o Luiz E eu sou o Poti E isso aí, a gente é do canal Baracuã Motorhome Acabamos de construir, ó, esse motorhome aí que nós estamos aqui Já estamos morando nele E tem acontecido algumas coisas aí E aconteceram, né? Que foi a parte do motor Da parte aí do compressor E eu também resolvi fazer umas atualizações, né? Então, é o que está acontecendo aí, as melhorias Porque eu vi que era melhor a gente fazer aqui do que passar por perrengue aí nas estradas, né? Então, é... com certeza que eu acho que todos há de concordar com a gente Né, minha filha? Sim Então, antes de mais nada, vamos lá na nossa vieta E já, já a gente volta aqui Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu vou... estou voltando aqui agora Para conversar com vocês e mostrar na prática também a nossa evolução lá da plotagem do Araquã No último vídeo, vocês viram aí que a gente apresentou, botamos o logo, botamos o nome ali, o nosso endereço E chegou uma outra parte que eu vou colocar lá naquele vidro É... da parte de trás lá do... aqui está pegando um pouco de claridade Mas essa parte aqui de trás do Araquã Né, então... vou virar aqui a câmera para vocês verem o que eu estou falando, ó Tem a parte de baixo que ficou e agora eu vou fazer uma... colar uma outra aqui nesse vidro, né? E aí eu vou começar a trabalhar nela agora Vou voltar aqui a câmera para mim E vocês vão acompanhar aí o que que é A gente tem uma ideia bastante... é... firmada a respeito desde o início da construção do Araquã Quando a gente conversou a respeito de fazer um design, uma plotagem Que a gente daria valor aos lugares por onde nós passamos A raiz lá minha, que é o Rio de Janeiro, da Potica e do Pará E também aqui no Pantanal, Mato Grossense Então é sobre esses temas que a gente vai trabalhar essa plotagem, né? E agora é uma que a gente vai colocar ali no Araquã Tá bom, pessoal? Então, vou mostrar aqui para vocês A arte já está aqui, ela está enrolada aqui Então, uma coisa aqui bem legal que a gente vai colocar lá Vou dar aqui, vou mostrar um pouquinho E depois vocês vão ver ela lá no local Né, então... Em cima desse tema aqui do Pantanal Que é essa parte aqui Nós resolvemos dar um valor, né? A nossa onça-pintada Característica aí do Pantanal O Tuiuiu Né, que é a ave também Bem característica do Pantanal A Arara Azul Né? A capivara também Tem bastante no Pantanal E o ilustríssimo Araquã E aí, tudo isso aqui sobre a nossa bandeira do Brasil E atrás é uma foto da cidade de Corumbá Então, para vocês saberem do que se trata E aí, a gente vai começar a preparar Vou fazer a limpeza lá Vou voltar à câmera Vou fazer uma limpeza lá do... Do vidro lá Onde que ela vai entrar E trabalhar para colocar lá no... Tá bom? Então, bora trabalhar Dois mil anos depois Então, já fui lá Já fiz a limpeza lá do vidro Eu limpei lá com álcool Passei um pano para tirar aquela poeirinha E agora eu vou trabalhar aqui na... Na preparação da... Do adesivo para eu levar para lá Tá bom? Então, bora com a gente aí Olha aí, pessoal Tá ruim, Atenas? Para encaixar aí Olá, pessoal Oi, pessoal Então, a gente está aqui, ó Dando acabamento aqui Não foi possível filmar Porque o sol estava batendo bem na... Na lente aí do... Da câmera Então, não estava ficando legal Mas agora, ó Eu e Poti aqui, ó Vamos mostrar para eles aí, ó Olha só, pessoal Olha lá, galera Eita Vamos fazer uma tomada de frente aqui Para ficar melhor Vou virar aqui a câmera Olha aí, pessoal Essa aí está valorizando a nossa bandeira E o Pantanal Essa sim Ficou bem legal Uma tomada aqui Pegando Toda a parte traseira ali Vou aqui abaixar um pouquinho Por causa do sol É isso aí, pessoal Comentem aí Vamos virar aqui a câmera aqui Eu e Poti É isso aí, pessoal Comentem aí o que vocês acharam Né? Deixa seu like Se vocês gostaram É isso aí, pessoal E não se esqueça De se inscrever no nosso canal Né, meu amor? Não se esqueçam Não se esqueçam De compartilhar Com os amigos Com a família Com todo mundo É E agora a gente pode falar Né, Poti Que agora nós somos No canal Aracuã Olha aí atrás Nós somos no canal Aracuã É isso aí Valeu, pessoal Obrigado, aí Seis horas e meia depois Gente, eu tava lá dentro Né, e procurei o Luiz Olha onde ele tá Esse rapaz Seis horas Olha Dezoito e nove Olha onde ele tá O que tu tá fazendo aí, rapaz? Tô aqui tentando tirar o radiador Mas tu é danado mesmo Né, o rapaz que ia tirar pra você o mecânico O que você tá aí, menino? Olha só, pessoal Ele tá aqui embaixo do motorhome Caraca, Luiz Foi até horrível mesmo Tá difícil aí, ó? É, o problema é os acessos É uma faina Simples, assim, teoricamente Porém, os acessos que são difíceis Ele não quis esperar o mecânico É, ele é mecânico também, né, pessoal? Saiu até que sim Gente, demorou muito Mas saiu Suja, né, amor? Gente, olha só como ele ficou Que lixo Suja Isso é meu celular? Sim Tira uma foto aí, sim Bom dia, pessoal Já aqui de pé Eu, ontem À noite Eu resolvi fazer Mais uma intervenção Aqui no Araquan A respeito do sistema De arrefecimento Então, aqui, ó Eu removi o radiador E aqui eu vou Esse aqui era o fluido Que tá dentro dele, né A água Com o produto E O que acontece? Eu vou elevar esse radiador Pra poder fazer uma avaliação dele Quanto ao fluxo de água Pra ver O que que tá acontecendo ali No reservatório Que a água ali Ela Quando você desliga o motor A água Meio que dá uma sumida Do reservatório E quando você liga o motor A água tá Tá passando Acima do limite Eu chego de manhã Motor frio Dou uma avaliada No nível de água Se precisar Eu recompleto Só que o recompleto Quando eu ligo o carro Tá subindo muito Então, ela tá acabando Vazando pela tampa A tampa é nova Não é pra acontecer isso E não acontecia, né E Quando eu desligo Ela tá baixando E se eu abrir a tampa Aqui do Do reservatório Ela de vez Ela drena pro sistema Então, eu vou Levar pra avaliar Isso aí Eu mesmo removi ontem Ontem à noite Eu removi E a ideia agora De manhã É já levar aí Pra ver Se eu Fazer uma avaliação E reinstalar no local Bom, pessoal Chegando o dia Bom, pessoal Eu já fui lá Já fiz Uma avaliação Do radiador Ele tá aqui Foi feita uma Uma limpeza nele Tava bem suja As aletas dele Foi medido O fluxo dele Tá perfeito Não tem nenhuma obstrução Aproveitamos Pra refazer Algumas Algumas soldas Como essa daqui Que tava quebrada E a outra aqui também Eles ajeitaram Lá pra mim Tá Tá bem limpinha A água tá passando Tranquilamente Tá Então agora Eu vou preparar Pra botar ele no lugar Bom dia, pessoal Tudo bem? Hoje eu tô aqui Ó Aracuã E aqui, ó Pra vocês se ligarem Aracuã Motorhome Bom, pessoal O que que eu vim Tratar com vocês aqui hoje O Aracuã Ele Fez um Quem tem acompanhado Os vídeos aí Sabe que Que eu mandei fazer Uma retífica De um problema aí Que teve alagamento Divulguei no vídeo De quem não viu Ó Segue lá Que tem uma playlist lá Com os últimos acontecimentos E dá uma atualizada lá E depois eu vou vir pra cá Bom O que que eu fiz? Eu fiz uma retífica Do cabeçote Ficou tudo certinho Tudo bacana Montou Ficou joinha É Só que depois Que foi feita Essa retífica No cabeçote É O carro Ele ficou com a dificuldade Para pegar Que dificuldade é essa? Ele tá pegando Mas com uma partida Muito longa Né? Você vira a chave ali Ele tá arrastando Muito tempo Até que o motor Entre em funcionamento Isso é prejudicial Porque Acaba forçando Motor de partida Acaba forçando Bateria Né? Então O que que aconteceu? Em virtude disso aí Eu comecei a fazer Eu comecei a fazer Uma série De outras Assim Manutenções No Aracuã Então Eu troquei Não foi por conta Disso Foi porque Tava precisando Tava dando ar Também lá no reservatório Eu troquei O compressor Botei um compressor Novo Por conta Da partida Demorada Eu pedi Para dar uma geral No motor de partida Eu troquei lá Algumas peças Ficou zerado Eu vou ligar ele Eu sinto que ele gira Mais livre Embora ainda demore É A pegar Né? Então eu pesquisando É Buscando informação Que eu fui em um lugar Fui em outro Fui numa elétrica Fui no bombista E eles mediram ali A compressão Da bomba de alta Né? E verificaram E a informação É o seguinte Falava Com 250 De pressão Ele já pega Que é uma maravilha Tá batendo 400 Falei Pô Então não é problema Com a bomba de alta Não é nada disso E então Eu assistindo Um vídeo Né? Procurando As informações E aí Eu achei um vídeo De um Eu vou colocar Na descrição Da onde Que eu peguei Essa informação Porque não é justo Eu Tá me ajudando E eu acho Que vale muito a pena A gente Conferir Conforme ele Falou aí Porque Os mecânicos A parte lá De bomba Eletricista Eles passaram O aparelho Em dois lugares Diferentes E identificaram Que não tinha Nenhum problema Apresentando lá No scanner No scanner Que relacionado Ao problema Do atraso De partida Esses motores Eles têm Dois sensores Um é o sensor De De rotação E o outro É o sensor De fase Então esses dois Sensores Quando eles dão Um problema Eles apresentam Exatamente Essa característica De A partida Né? Longa Então o vídeo Que o rapaz Fez Ele Ele demonstrou E falou assim Como que a gente Vai testar Se é um Ou se é outro Então vou trazer Essa informação Para vocês Aqui Para quem Não conhece Ainda Vai conhecer Vou virar Aqui a câmera Aqui embaixo Tá vendo? Esse Daqui É o sensor De rotação Lugar fácil De acesso Simples Simples E o outro É o sensor De fase É o mais complicado Que tem Inclusive Outro canal Também falou O dia Que for mexer No compressor De preferência Já troque O selo Do sensor De fase Que as vezes Dá um vazamento E se precisar Mexer nele É É muito complicado Pois bem Eu fiz a troca Do compressor Tá aqui Ele Esse aqui Debaixo Para todo Talcar Esse compressor A gente Tem que Remover Aqui A parte Da Da turbina Todos Todos esses Equipamentos Aqui Eles tem Que ser Removido As mangueiras Para poder Ter acesso Ao compressor E esse sensor De fase Ele fica Atrás Do compressor Entre o compressor Num lugar Bem apertadinho Ali E a carcaça Do motor O bloco Do motor Ali Enfim Não tem Outro jeito Aí Eu vou mostrar Para vocês Na prática O que Está acontecendo Vou ligar Aqui O carro Vou deixar Aqui A câmera No motor Ele não quer Pegar Olha o que Está acontecendo Aqui Essa É o problema Da partida Dele Vou tentar Mais uma vez Dele 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 Vira aí como é que ele tá demorando a pegar? Então, qual foi a informação que eu recebi? Como é que vamos testar esses sensores? Eu vou desligar o motor que vai ficar mais fácil para a gente falar. Depois de muito bate-boca... Bem, pessoal, já removi aqui algumas coisas. Removi aqui a turbina, tá? Ali do intercúlea. Ali o que vai aqui para a admissão. Já isolei aqui algumas coisas para não cair nenhum tipo de sujeira aí para dentro dessas redes, dessas tubulações. Estou terminando aqui de colocar. Isso aí é importante na hora de preservar aí a manutenção. Então agora, já soltei aqui as redes de ar do compressor. Vou soltar agora as mangueiras d'água. Inclusive aqui tá com vazamento. Ali também tem um outro vazamento. E aqui tá o compressor. E aonde que a gente quer chegar é exatamente aqui, ó. Nesse espaço apertado que tem aqui. Para poder ter acesso ao sensor de fase. Tá? Deixa eu ver aqui até se dá para botar uma iluminação aqui. E se a gente consegue ver ele. Não dá para ver. Eu pelo menos não estou conseguindo ver nada ali. É isso aí. Vamos continuar. Olá pessoal, bom dia. Que mais um dia a gente desenvolveu nossos trabalhos aqui, ó. Lá do Aracuã. Tá? Então o que eu vim trazer para vocês aqui. Eu sei que o conteúdo não é isso aqui. Que é isso aqui já é um pouco de mecânica. Mas eu tenho falado alguns dias um pouco sobre esse assunto. Dos problemas encontrados e algumas melhorias que a gente está fazendo. Então eu vou trazer mais uma aqui. Caso alguém também tenha aí o... O Volare também. O motorhome. Ou até mesmo em outras atividades. Né? Então eu vou mostrar aqui, ó. Uma característica. Vou virar aqui a câmera. Pessoal, eu estou trabalhando aqui. Essa daqui é a chamada válvula de quatro vias, né? É uma válvula de segurança. Depois que o ar que vem lá do compressor passa lá pela válvula, né? Pela secadora. Pela secadora em alta pressão, ela já vem para cá modulada. Não vou aqui explicar o funcionamento dela. Porque isso aí também já é algo que não domino muito. Mas o que que estava acontecendo com essa daqui? Essa daqui é a que estava instalada nele. Então, estava por esse parafuso central aqui. Fica soprando um ar, né? E o que que acontece quando ele está soprando um ar por aqui? Você liga o motor e aí começa a ver o compressor entra em funcionamento também e começa a carregar o sistema. Só que durante o carregamento e também depois, está soprando um ar aqui que você consegue ouvir. Então, o que que é sinal isso? É sinal que aqui dentro tem um reparo, que é um diafragma. Quando esse diafragma ele rompe, começa a dar vazamento. E isso não pode, tá? Então, o que que eu preferi? Eu tinha essa outra aqui, tá? Aí vocês podem observar, está até em melhor estado. E eu estou desativando essa daqui, mesmo com um ar e vou utilizar essa daqui. Que é a mesmíssima válvula. A única coisa que eu estou fazendo aqui, que apesar dela estar nessas condições, eu comprei o reparo dela. Vou pegar ali, já volto. Voltando aqui, aqui é o kitzinho que ela vem. Ela tem várias peças, partes que compõem esse conjunto aqui. Só que no reparo ele não vem todas elas. Então, ele vem algumas. E aqui ó, eu vou abrir, pra vocês acompanharem. Vou abrir esse kitzinho aqui. Cuidado aqui pra não perder. E aqui dentro, vem esse diafragma aqui. E normalmente é ele que rompe e quando dá o vazamento por ali. Então, isso é mais uma coisa, mais uma manutenção que eu estou fazendo. Só que aí eu não vou utilizar o kit que está aqui, o reparo, né? Eu vou já desmontar ela, já vou trocar essas peças aqui, pra que eu certifique que eu estou colocando uma lá. Que pode ser que daqui a pouco ela venha me dar um problema também, igual essa aqui está dando. Então, eu já vou botar o reparo novo, pra instalar ela lá com mais segurança. Tá bom, pessoal? É isso aí. Então, ficou alerta aí. Sentiu que está fazendo barulho, que estava soprando ar por esse parafuso central. Tá? Então, pode ver que é esse aqui. A parte de substituição, eu não vou mostrar. Tá? Tem vários vídeos aí na internet. Mas é só o que eu estou falando, a parte do que está acontecendo lá com o sistema de ar do Aracuã. Beleza, pessoal? Então, fica aí a dica. Deixa eu, agora eu vou desmontar ela e trocar esse reparo. Pessoal, eu falei que não ia mostrar aqui a parte da manutenção, mas eu abri aqui a parte, o copo, né? Que estava, essa daqui era a que estava no Aracuã. Podem ver que ela tem bastante ferrugem, bastante resíduo ali de sujeira. Essa daqui, até que está melhorzinha. Mas a outra ali, ó, essas outras duas, isso é uma característica muito grande de água no sistema. Tá, pessoal? Então, isso ela danifica também. Então, tem que tomar muito cuidado lá com o filtro secador, né? A parte ali do compressor também, na parte ali do balão, onde que tem aqueles drenos ali embaixo. Faz parte ali da rotina de ar, depois que ele carrega ali o ar, antes de sair e ir ali drenar, porque sempre acumula água ali no fundo dele. Então, isso aí é causado por esses detalhes aí. Às vezes, uma falta de inspeção que tem que fazer todo dia antes de sair com o carro e não é feito. E aí você vai comprometendo todo o teu sistema. Tá bom? Vou abrir aqui, eu vou... Depois eu mostro para vocês como é que estava aí o... O diafragma, se realmente ele estava furado. Bom, pessoal, eu descolhei aqui, ó. Ainda não descolhei aqui o diafragma, estou descolando ele. E olha aqui como é que está. Ela rasgada aqui. Vou removê-la agora, ó. Ó. E aí vocês podem ver, ó. Vendo aqui o furo? Além desse furo aqui, ó. Quando eu tirei ele, ó. Identificamos juntos aqui, ó. Que tem esse reparo aqui e o que estava aqui, ó. Completamente destruído. Né? Então... Isso aqui vem no reparo. Pode ver que ela vem também. Essa pecinha vem no reparo. Só que eu não vou utilizar nesse. Eu vou utilizar no de lá. Tá bom, pessoal? Uma eternidade depois... Olá, pessoal. Voltei aqui. Tá? Antes de eu dar continuidade aí, nós esquecemos de falar um negócio. Você que está gostando aí do conteúdo, dá aquele like aí pra gente. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Dê essa força aí pra gente. Que a gente agradece muito aí de coração a cada um de vocês. E comentem. Comentem aí o que vocês estão achando. Bom, pessoal. No último vídeo, a gente comentou do trabalho. Então, eu vou dar continuidade aqui. A parte que... Do problema. Qual era o problema aqui? Era o problema que depois que a gente fez a retífica do motor. Ele ficou com um atraso muito grande na partida. Você virava a chave e ele demorava muito a pegar. Enfim. Nós mexemos aqui. E essa faina aqui... Que esse serviço que eu tive que fazer... É um pequeno sensor que nós identificamos. Tá? Através de teste. É... E o que que esse sensor faz? Se ele tiver com problema, são dois sensores. Que é um sensor de rotação. É um que fica bem aqui. Ele pega no volante do motor. Você não vai conseguir ver não, meu filho. E... Ele interfere na partida do motor. E o de lá também. Os dois fazem isso. E existe uma forma de você fazer um teste nele. Então, se você conseguir ligar o motor com aquele atraso. Ou que ela demora na partida. E você vir aqui e desconectar o sensor de rotação. E o motor não parar de funcionar. O problema tá nele. Se você desligar e o motor na hora parar de funcionar. O problema é no sensor de fase. E foi o que aconteceu. Quando eu desconectei, o motor parou. Então, pra eu trocá-lo. Eu tive que desmontar todo esse conjunto aqui de turbina. Remover de novo o compressor. Tirar a rede de água. A rede de hidráulico. A bomba hidráulica. Porque ele fica espremidinho atrás do compressor. E você não tem acesso a ele. Se você não remover todo esse conjunto aqui. Então, deu bastante trabalho. E agora eu vou ver aqui pra vocês como é que está essa partida. Tá bom? É isso aí, pessoal. O típico era o problema. O problema solucionado. E a gente começou a fazer algumas outras intervenções. Tá? Então, o motor tá joinha. Tá funcionando. Perfeitamente. Vou desligar aqui. Então... Pressão da água, né? Então, o que aconteceu? Ele também estava com problema lá da pressão. O ar que estava no sistema lá do reservatório. Isso era uma característica do compressor. Nós trocamos, botamos o compressor novo. E aí, diante disso aí, a gente começou a verificar outra série de coisas. Como eu mostrei também, da válvula de segurança. Que é a válvula de quatro vias. Ela também estava condenada. Não estava nem com problema que resolvia. Que essa válvula, eu mostrei aí durante o vídeo pra vocês, que ela estava totalmente condenada. Toda destruída por dentro. Eu botei uma nova lá, uma melhor. Troquei todo o conjunto dela, eu reparo. E ó, ficou dez. Até uma coisa que a gente falou. A rotação lá do contagiro, ele estava muito baixa. No eu trocar essa válvula, o giro do motor até melhorou. Tá? Então, ficou bem melhor. Então, são coisas que às vezes a gente deixa pra depois. E com certeza iria nos dar o problema na estrada. Então, mais uma coisa resolvida. Né, Poti? Acho que era isso aí que a gente tinha... Estava resolvendo. A gente ficou parado aqui, não fomos a lugar nenhum. E estávamos resolvendo esses problemas aí. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí que a gente queria passar pra vocês. Então, voltando aqui, pessoal. Só pra finalizar o conteúdo desse vídeo. Tá? Espero, a gente pede perdão a vocês aí pela nossa ausência dos vídeos. Né, se os vídeos estão parecendo assim um pouco, né, o assunto que não tem nada a ver com o motorhome. Mas, aí eu queria mostrar pra vocês que faz parte, que acontece. Quem vai morar numa casa sobre rodas. A gente tá sujeito a várias coisas. Porque a gente conta com a parte da casa e conta também com a parte mecânica, né, e elétrica do carro. Então, são todas essas coisas aí que a gente tem que aprender a conviver com isso. E pra mim foi um grande aprendizado, né? E espero ajudar vocês e mostrar pra vocês acerca das manutenções. Coisas que podem acontecer. E a gente tem que estar preparado pra isso, né? É um serviço que não é barato, né? Então, a gente não pode sair de qualquer maneira. Tem que ter sempre uma reserva em mãos. Porque, senão, você vai ficar no meio da rua. E você vai ficar, né, muito, digamos assim, né? Não vou dizer a deriva que não é um barco, né? Mas é uma casa. Você vai ficar lá, perdido lá, pra resolver esses problemas. E é uma coisa que a gente também aprendeu muito, né? Através de outras pessoas, né? Quando acontece um problema desse da rua, muitas das vezes você não tem o seu mecânico de confiança. Você começa a procurar pessoas que começam a sugerir coisas, que começam a indagar. E se você não tiver nenhum tipo de conhecimento, você vai embarcar na deles. Vai jogar dinheiro fora. Vai gastar com aquilo que não precisava. E o seu problema não vai ser resolvido. E quando você vê, já gastou rios de dinheiro e o teu problema continua. Então, é muito importante isso. Você ter a noção de manutenção, mesmo que mínima ali, pra você. Porque muitos curiosos na rua, e às vezes quando você precisa de uma peça, estrategicamente eles já elevam o preço. Porque entende que se você não pagar aquele preço mais caro, você vai ficar ali e não vai sair. Então, às vezes a gente prefere pagar mais caro e ir embora. E depois resolve o problema. Mas se a gente fizer essa manutenção preventiva, você se protege muito desses problemas. Tá bom? Então, era isso aí. Deixa aquele joinha aí, se vocês gostaram. Aquele like, né minha filha? Não esquecem, pessoal, de se inscrever lá, tá? Isso, comenta, ativa o sininho, compartilha aí com os amigos aí que gostam do assunto. Tá? Então, um abraço aí, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma